Agora é hora de dar aquela passada pelo sul do estado com o nosso tradicional giro de notícias. Começa hoje em Tubarão o cadastramento de comerciantes ambulantes que queiram trabalhar nas ruas no período especial de Natal. Os procedimentos vão ser feitos no Facilita Tubarão até o próximo dia 25. Os comerciantes já habilitados também podem fazer o recadastramento. É necessário levar CPF, comprovante de residência, uma foto 3x4 e especificação da área de atuação, além do pagamento da taxa de protocolo. Começou neste domingo o segundo cerco de Jericó da paróquia Santo Agostinho do bairro Rio Maina. Com o tema Agindo Deus, quem impedirá? o evento vai ser realizado até o sábado. Até a sexta vão ser realizadas missas todos os dias às 3 da tarde e às 7 e meia da noite. No último dia, as celebrações vão acontecer às 10 da manhã e às 6 da tarde. A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Sara organizou uma formação em primeiros socorros envolvendo os gestores das escolas de ensino fundamental e centros de educação infantil da rede municipal de ensino. A ideia é preparar os educadores para lidar com as mais diversas situações de emergência que possam ocorrer no ambiente escolar.